Então deixa ela dançar Que ela quer ir bolar Deixa ela dançar Que ela quer ir bolar 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 Carinha as puta Valeu que chega aqui, bonézinho se acredita Patrocina nóis, Leve Shop E no vídeo de hoje, já que eu tô com esse boné aqui Vamos reagir ao primeiro clipe do MC Kevinho Se vocês gostar, já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal, hein Então galera, o nome do clipe Tá bombando, é o primeiro videoclipe do MC Kevinho Então vamos reagir aqui, vai Tipo, eu vou colocar uma foto aqui do lado Tipo, esse é ele com 14 anos E esse aqui é ele hoje em dia Ainda bem que ele mudou Tá mais top agora Tipo, olha o cabelo dele grandão Cordãozão Kevinho que ele nem usa hoje em dia Aí o produtor manda ela sorri Sorri aí, vai Vai entrar Ele, vem com nós Partiu Tá bombando, ué Essa moto aqui Nunca vi uma moto da Fiat Primeira vez Só vejo o carro, né Aí a mulher chega beijando ele Tipo, ele com 14 anos A mulher com uns 20 e poucos anos Se ele tivesse 20 e poucos anos E a menina tivesse 14 Pedofilia, né É ele com 14 Suave, de boas Tô feliz Ó o bonde das maravilhas aí O bonde das maravilhas Que voz lixo Ainda bem que hoje em dia ele é da Codzilla Da Hitmaker Senão a voz dele ia ser uma merda Hoje em dia se fosse assim Meu Deus, ia ser zoada, hein Mega bonde Bonde das maravilhas Tô falando que é elas Olha aqui Elas tá dançando aqui Tipo, curtindo o bonde das maravilhas E lá no fundo Uma magricela branquela dançando O produtor falou Você fica de fundo, hein Dança aí, caralho De Mizuno Aí o Kevin tem 4 pé Aqui Tem mais 4 pé ali Ele é uma aranha, né Porque não mostrou só os pés dele Com o Mizuno, não Tem que mostrar todos os moleques De Mizuno E tô com vários cordão A minha receita na garagem Já tá pronta pra tirar O rolê com a jovinha Eu vou pro Guarujá De Ciroc é absoluto Nós tá pesadão Não cabe mais mulher Dentro da minha mansão Tá bombando, é Tá bombando, é Na minha mansão Tá bombando de mulher Tá bombando, é Tá bombando, é Ela continua aqui no fundo Dançando Tipo, curte na balada De manhã E tá lá dançando Assim Tipo, ele pula na piscina Aí tem uma bebida aqui Red Bull E umas frutas Tipo, nada a ver Nas frutas aqui Se fosse jogador Era o Pelé Humilde naquela época Nem era o Neymar Era o Pelé Olha como ele é foda Ele canta E as nuvem Faz a letra da música dele Tá bombando de mulher Tá bombando, é Tá bombando, é Na minha mansão Tá bombando de mulher Tá bombando, é Tá bombando, é Na minha mansão Tá bombando de mulher Tá bombando, é Tá bombando, é Olha os menores aqui, tipo, falam para os moleques fazer carne mal, esse gordinho aqui, sem risadinha e a cara de mal Pelé Mandando beijo para os fãs Continua, é uma história, né, uma minissérie Nossa, esse clipe ainda bem que hoje em dia ele é da Godzilla, hitmaker, né Que em dezembro vai ter rabiola, que vai bombar o ano que vem, tô pensando nisso Então se vocês gostaram do react aqui, deixa seu like, hein E se inscreve aqui no canal, hein E não esquece de ativar o sininho, que sempre que eu postar um vídeo novo vai chegando a notificação aí E minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição Então até o próximo vídeo, tchau, fui! É ele encaixa, com esse grau do beat, é ele encaixa, com o cavaco e o pandeiro, é ele encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, é ele encaixa E aí